Bom pessoal, vamos lá, mais um vídeo do nosso canal Matemática em 10 minutos, professor Sérgio Cardoso. Já gravei um vídeo, o primeiro vídeo falando da parte teórica de bissetriz, os quadrantes pares e ímpares. Teve um vídeo que eu falei dos quadrantes pares e agora nós vamos fazer um outro vídeo falando dos quadrantes ímpares, uma atividade falando dos quadrantes ímpares, tá bom? Então vamos lá, coloquei aqui, calcule o valor de M para o qual o ponto B, 6 e menos 2M, M e menos 6, pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares. Se esse ponto vai pertencer à bissetriz os quadrantes ímpares, o X vai ser igual ao Y. Busca lá no primeiro vídeo da parte teórica que tem a explicação, o porquê que o X é igual ao Y. Tranquilo? Vamos lá então. Vamos pegar aqui, partir daqui. Vamos colocar o ponto B aqui, 6 menos 2M e M menos 6. O X é tudo isso daqui, não é só o 6, o X é o 6 menos 2M, ó. Esse cara aqui, ó. É o X. E o Y é o M menos 6, tá bom? Aí nós vamos fazer essa igualdade. Quando a gente faz essa igualdade, vai se transformar numa equação do primeiro grau. Mais mole que no ar de água, esse negócio é bem tranquilo. Ó, vamos igualar. X é igual a Y. Quem é o Y? Ou quem é o X? 6 menos 2M. Então coloca aqui, 6 menos 2M. Igual. Quem é o Y? M menos 6. M menos 6. Agora a gente vai resolver essa equação do primeiro grau. Destaca aqui a nossa incógnita, ó. Você não pode pegar aqui, ó. Vejo o aluno fazendo isso. Cuidado. Se você já sabe, se considera que eu vou falar. Mas se você não sabe, presta muita atenção. Tem aluno que chega aqui e pega 6 menos 2M e coloca aqui. Não pode. Para fazer isso, teria que ter uma incógnita no 6 também. Aí, a mesma coisa que M menos 6. Você não pode. Não tem como fazer essa operação aqui. Você vai ter que agrupar os termos semelhantes em um determinado membro. Nesse caso, nós vamos agrupar no primeiro membro os termos semelhantes e os números lá do outro membro. Os outros termos semelhantes do outro membro. Então, vamos agrupar aqui, ó. Aqueles que são semelhantes. Menos 2M mais M. Operação inversa da adição, subtração. Como não tem mais nada de incógnita, coloca o sinal de igual. Aí, você vai observar o que sobrou lá. Sobrou o menos 6? Não mexe com M. Do jeitinho que está lá, coloca aqui. Agora, esse 6 aqui, ele é positivo. Certo? Ele é positivo. Porque não tem sinal nenhum aqui, significa que ele é positivo. Aí, a operação inversa da adição é? Subtração. Vai para o outro membro com a operação inversa. Agora, sim, ó. Eu posso fazer as operações. Menos 2M com menos M dá menos 3M. Você deve 2M, deve 1M, fica devendo 3M. Você deve 6, deve 6, fica devendo 12. Vem aqui para cima agora, ó. Só vou repetir aqui. Menos 3M igual a menos 12. Isolando o M agora. M é igual a menos 12. Esse menos 3 está multiplicando. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Logo, o M vai ser igual. Menos dividido por menos dá mais. 12 dividido por 3 dá 4. Aqui nós já respondemos o que ele está pedindo. O M igual a 4. Mas dá para explorar um pouquinho mais esse exercício. Por exemplo, ele poderia pedir em que quadrante encontra-se o ponto B. Como era a bissetriz dos quadrantes ímpares, ou vai estar no primeiro, ou vai estar no terceiro. Então, vamos ver aqui. Pega lá o ponto B, ó. O ponto B. 6 menos 2M. E M menos 6. Então, vamos ver quanto que vale o ponto B aqui, ó. 6 menos 2. Quanto que é o M? 4. Ó. O M é 4 menos 6. Logo, o ponto B. Faço o nome de igual aqui. Logo, o ponto B vai ser igual. 6 menos... Primeiro, multiplicação. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 4 menos 6, você deve 6 em 4, fica devendo 2. Logo, o ponto B vai ser... Deve 8 em 6, fica devendo 2. E menos 2. Então, o ponto B é menos 2 e menos 2. E isso vai estar em qual quadrante? Ó. Aí, você vem aqui e faz o gráfico, ó. Vai no gráfico. Se o X é menos 2, vou colocar o X menos 2 aqui. O Y é menos 2. Menos 2 aqui. Então, ó. Ele vai estar aqui, ó. O primeiro quadrante. Segundo quadrante. Ele vai estar no terceiro quadrante. O exercício não pediu isso. Eu acrescentei agora que pode aparecer. Que pode aparecer esse tipo de pergunta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a todos que nós chegamos a mil inscritos. Estou muito feliz com isso. Espero que o canal continue crescendo cada vez mais. Agradecer os meus alunos. Vocês que compartilharam aí. Se inscreveram no canal. Compartilharam no Facebook. Enfim, vocês que deram o maior apoio para a gente chegar a mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Continue assim, firme e forte. É nóis. Obrigado.